Sempre que a gente tá falando é do nosso direito de ir e vir e do nosso direito de poder conseguir levar o nosso pão pra casa, né? É uma coisa que tá sendo muito difícil, você conseguir pagar seus impostos, pagar seus funcionários, suas obrigações, né? Como comerciante, é uma coisa que tá muito difícil, né? Com essa Cracolândia agora instalada aqui, né? Sim. Então, só pra explicar pro pessoal, dona Marlise, primeiro obrigado, né, pra você ter nos recebido aqui. A gente tá aqui com a dona Marlise, que tem um comércio aqui, o quê? Eu comprei esse comércio, ele já tinha alguns anos aqui, então ele já tem 20 anos já nessa região. Três comércios que a senhora tem? São três. Três comércios. A senhora tem sofrido muito com essa questão dos usuários de crack e da insegurança aqui nessa região? Isso. Muito roubo, a fuga dos clientes, porque vão pra outros depósitos mais distantes e a maioria estão mudando daqui, né? Realmente, as pessoas estão indo pra outros bairros mais seguros. Você tem sentido que piorou nos últimos anos? Muito, muito. Você disse que mora aqui perto, né? Sim. E tem uma filha com necessidades especiais. E durante 90 dias, os usuários ficaram lá na frente do lugar onde você mora, no prédio onde você mora. Sim. São cinco condomínios, tem idosos, criança, tem uma senhora que mora em frente que precisa até de oxigênio. Aquela ambulância com oxigênio vem trocar o oxigênio dela e ela passou mal, teve que ser internada, porque o cheiro da droga ali é tão forte que ele entra dentro das nossas casas. Entendi. Entendeu? Então era insuportável. E muita gente acaba saindo, então indo embora e buscando lugares mais seguros, ou mesmo que você não seja obrigado a inalar a droga. Isso. Com certeza. Depois eles ficaram ali na Guaianazes também, mais ou menos uns 90 dias, que também tem crianças autistas ali, que o atende vinha buscar, o atende se recusou a ir buscar na porta. A mãe tinha que ir do outro lado da rua, ficar esperando o atende, um dia ela estava esperando, chegaram com arma de fogo, achando que ela estava vigiando eles. E isso foi uma coisa que foi bem chocante para nós. E outras famílias acordaram com o meliante dentro de casa, que mora no primeiro andar, eles subiram a árvore e entraram dentro do apartamento. Quando ele pisou no bichinho da criança que fez barulhinho, o pai acordou e foi ver se a criança tinha dois homens dentro do quarto da criança. Então são coisas horríveis acontecendo nessa região. Qual foi o papel da prefeitura nesse caso, nesse problema? Então, muita coisa, eles mesmos nos disseram que não podem fazer. Entendeu? Que tem ONGs com vários processos na justiça, o padre Lancelotti com processos com os direitos humanos, para que não tirem eles da rua, para que não tirem as barracas deles. Isso quer dizer, eles podem nos prejudicar, nós, trabalhadores e pagadores de impostos, que são pessoas doentes, tudo bem, são doentes. Os lugares doentes aonde? É internado. Não está internado. Está internado. Então, se são doentes, tem que estar em outro local, não na rua, tirando a paz de quem precisa dormir para acordar no outro dia e trabalhar e fazer o país crescer. As ONGs, não é interessante acabar com a Cracolândia, por quê? A partir do momento que não tiver pessoas na rua, para que eles vão precisar existir? Entendi. Você entendeu? Acho que é uma questão de sobrevivência dessas ONGs, de falar, olha, a Cracolândia precisa existir, senão eu perco minha função. Para mim, sobreviver, lógico, reinventar. Eles não tiram ninguém da rua. E representantes, então, se diz que da própria prefeitura, dizem que têm receio de mexer com essa questão de ONG. Eles são obrigados. Olha, muitas vezes, o caminhão da prefeitura encostou aqui, nessa esquina, e distribuiu marmitas. E essas marmitas ficavam todas jogadas aqui. Não tinham sequer uma lata de lixo para pôr esse lixo. E nós questionamos isso na prefeitura. As bocas de lobo ficavam todas entupidas, chovia, alagava tudo aqui, quando vinha chuva. E nós questionamos isso. O que os policiais dizem para você? Então, eles também estão com mãos atadas, porque eles levam para a delegacia, chega lá, não pode ser feito nada, eles são liberados na audiência de custódia. Mesmo com a prova do crime na mão, ainda assim, vai na audiência de custódia e o juiz entende que a prisão é ilegal e solta. Sim. Às vezes a pessoa tem mais de dez já passagens pelo mesmo problema. Mas chega na audiência de custódia, arruma alguma desculpa e solta. Tem um rapaz que ele foi preso, ele é usuário, no sequestro de uma renegade. Ele sequestrou a pessoa, ele foi preso em flagrante com a pessoa dentro da renegade sequestrada. Aqui no centro. E eu vejo ele toda hora passando. Ele já foi preso duas vezes, dentro desse ônibus e meio. E ele está solto. Por causa de todos esses acontecimentos e dessa insegurança nessa região da cidade, você está cogitando sair, você está cogitando se mudar, vender o seu ponto? Como é que está a situação? Ela está grave no ponto de você ter que mudar a sua vida inteira por causa disso? Kim, está tão grave, porque eu estou à venda já no meu depósito há uns três anos. Então eu vou levar o meu comércio e eu vou embora. Eu já aluguei uma casa em Bertioga e é para onde eu estou querendo ir, porque eu vou num lugar que eu me sinto... Ah, você não vai nem mudar de bairro, você vai sair da cidade de São Paulo. Não, eu vou sair de São Paulo. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E eu vou te falar uma coisa aqui. Eu vim para São Paulo há 35 anos atrás, tá? Eu vim com 18 anos, 17 para 18 anos. Eu era apaixonada por São Paulo. São Paulo, isso aqui era o shopping do Paulista. Eles vinham assistir cinema, ver teatro, McDonald's, Rabibs. Era aqui, entendeu? E eu me sinto paulista, paulistana. Eu amo, eu tive minhas filhas aqui. A minha filha hoje, ela foi embora para a Alemanha faz dois anos. Eu dou graças a Deus. E ela quer que a gente vá também. Só que assim, eu tenho uma filha especial para me mudar para um outro país. A minha filha tem dificuldade de aprendizado, vítima de um acidente de carro. Entendeu? Com sete anos e meio. Então assim, para ela, ela tem essa dificuldade. Como que eu vou levar ela para um país estrangeiro sem a língua? E não, então tem que procurar alguma coisa, algum lugar no meu país. Então ainda eu estou tentando ver se Bertioga vai ser o lugar que eu vou conseguir sobreviver. E estou devendo cem mil que eu peguei na pandemia de empréstimo para salvar meu comércio e sobreviver. Para você ter uma ideia, eu gasto mil e quinhentos só de medicação com a minha filha. Porque remédios que o SUS não dá. Então é todo mês, essa despesa, ela não pode ficar sem. É antipsicótico, antidepressivos, é muitos remédios. Anticonvulsivo, ela toma muito remédio. Aí depois tem os remédios de estômago. É um para contra o outro, né? Então assim, é muito complicado isso. Porque se as coisas não tivessem mexido com essa cracolândia, essa cracolândia subida para cá, deixada ela, ela não estava ali, já não tinha desestabilizado toda aquela região. Já que não podemos fazer nada, então vamos deixá-la aqui. Hoje o cliente falou para mim, comprei um imóvel por 50 mil. Aonde você compra um apartamento por 50 mil, numa região que valia? No centro de São Paulo. Por que ele comprou? Porque a outra pessoa estava desesperada, endividada e queria sumir daqui. Porque às vezes já foi agredido. É porque os assaltantes aqui, eles pegam, vem três, quatro. Um dá isso aqui no pescoço, aí o outro vai dar soco aqui, e aí a pessoa se curva. Eu já sofri exatamente isso. Eu já sofri exatamente isso na Bela Vista. Exatamente isso. Aí você fica, isso acontece direto aqui. Meus clientes, meus amigos, entendeu? E eu não tenho a menor dúvida de que você tem medo. É óbvio que você tem medo. Todo mundo tem medo. Mas se eu não fizer nada, é pior. As coisas não mudam. Meu Deus, vai, Lizzie. É pior. A gente pensa exatamente da mesma maneira. A gente pensa exatamente da mesma maneira. Entendeu? Eu acho assim, o meu direito, ele vai até onde começa o seu e vice-versa. Você não pode pegar e o que está acontecendo não está certo, não está correto. E a gente sabe o que o governador nos falou e que tem muitas vagas nos hotéis. Ó, esse hotel era maravilhoso. Esse hotel hoje é um hotel, ó, esse é um hotel que é para ficar famílias. Aqui tem um outro hotel. Esse verde é um hotel. Que é da prefeitura. Isso, da prefeitura. Da Secretaria de Assistência Social. E eles falaram que tem muitas vagas e as pessoas não querem ir. Então, basicamente, esse equipamento social está aqui no centro da cidade e não está servindo de nada. De nada. Porque as pessoas não querem ficar aqui. Elas não querem ficar. Porque lá dentro eles vão ter regra. Tem a hora de comer, tem o banho, tem a cama quentinha, tem tudo. Mas não pode ficar lá dentro usando droga. Não pode ficar bêbado, brigando. Claro. E na rua eles ficam assim. Claro. Você entendeu? Eles mesmo falam que não querem. Se ele está viciado em crack, ele já não está tomando decisões por si próprio. É internação. Ele tem que ser internado compulsoriamente. Que é exatamente o que eu defendo. E outra coisa, dona Marlise, não sei se você ouviu falar, mas eu pelo menos estou colocando alguma esperança nisso. Que é a questão de vacinação contra o crack. Então, estou fazendo uma pesquisa agora, que está até passando pela Federal de Minas Gerais. Que é uma vacina que faz com que o sujeito simplesmente não sinta os efeitos da droga. Ele usa a droga e não sente o efeito da droga. É outro caminho que eu acho que a gente também tinha que explorar. Mas eu queria te ouvir, Marlise, ainda sobre esses 90 dias que ficaram na frente do seu prédio. Ficaram 90 dias os usuários na frente do seu prédio e a prefeitura nada. E o poder público nada. Mas sabe por que eles tiraram? No dia que eu fui na prefeitura, estava em reunião. Quando ele começou a falar aquela história linda, maravilhosa, de tudo que a prefeitura está fazendo. O prefeito? Não, o prefeito não. Porque o prefeito nunca nos recebeu. Quem foi que nos recebeu foi o... Você sabe se o prefeito já veio aqui? Não, eu nunca vi. Nunca vi. Eu fui em três reuniões na prefeitura e eu parei de ir porque sempre eles me falavam a mesma coisa que muita coisa eles não podiam fazer. Que a gente era para estar indo no Ministério Público e abrir ações no Ministério Público contra essas ações que já tinham a favor dos usuários. E daí eu falei assim, eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar. Desculpa, deixa eu só... Aí deixa eu voltar nesse assunto da minha casa, né? Mas deixa eu só pegar esse trecho que você acabou de falar. Então, você ia até o Poder Público e aí eles diziam que você tinha que procurar o Ministério Público para o Ministério Público ir atrás de uma coisa que, na verdade, assim, deveria ser o próprio Poder Público que deveria agir e procurar o Ministério Público. Você tem que trabalhar, você não tem tempo de ficar indo no Ministério Público. Eles falaram que tinham determinações para distribuir não sei quantas marmitas e não ir na rua, né? E na rua, você sabe que é proibido distribuir comida, né? Tem que ser em lugares fechados, em ambientes fechados, não na rua, assim. E eles foram obrigados. Se eles não distribuíssem as marmitas, eles iam receber multa. Porque no local que eles tinham para distribuir, os usuários não iam. Então, eles tinham que vir até os usuários. E aí, com esse problema jurídico, a Prefeitura falou, olha, vai no Ministério Público você e resolve o seu problema. Aí, quando ele terminou isso tudo, eu falei assim, eu posso ser a primeira a falar? Porque nessa hora eu já estava me sentindo mal. Quando eu terminei de falar o que tudo que estava acontecendo na minha vida, o que eu estava passando, vizinhas, minhas senhorinhas me pedindo para comprar pão, comprar remédio, porque eu tinha medo de sair, porque estava tendo muito assalto, muita coisa. E eu passava, assim, os caras com a droga aqui, fumando e jogando aquela fumaça do crack na minha cara, na minha filha, entendeu? E a gente, sem conseguir dormir em 90 dias, porque era aquele algazarro, o barulho, aquela caixinha deles com aquela música lixo, que, meu Deus do céu, a noite inteira, o dia inteiro, aquela barulheira. Eu comecei a passar mal. Aí eu fui socorrida pelos bombeiros de lá. E eu falando, eu tenho pressão baixa, eu tenho pressão baixa, né? Quando foi ver minha pressão, minha pressão estava altíssima, eu correndo risco de ter um AVC ali, de tão estressada. Quer dizer, a pressão baixa virou uma pressão alta, de tanto estresse de 90 dias sem conseguir dormir, entendeu? Aí, a partir desse dia, eles saíram dali e eles vieram para cá. Aí eles ficaram mais, acho que 120 dias aqui nessa rua, nesse quarteirão. Aí, quando tiraram desse quarteirão, eles foram para frente daquele hotel ali. Ficaram ali. Ou seja, em nenhum momento eles deixaram de perturbar a vida das pessoas que moram aqui. Agora, eles estão aqui na Gusmões, nessa próxima rua, no próximo quarteirão, com a esquina com a Rio Branco, uma das avenidas mais importantes do centro de São Paulo. A gente viu muito roubo de carros, né? Então, se o carro para aqui ou para no trânsito, eles jogam pedra ou, com vídeo de cortar piso, eles quebram o vidro e roubam o que tem de valor que eles viram dentro do carro, né? E isso, muitas vezes, eu fiquei nessa esquina, de braço cruzado, olhando para não roubarem aqui, nesse quadrilátero, porque eles roubam muito ali para frente. Entendi. E daqui para cá... E isso, e muitas brigas eu peguei quando eles pegavam... Se eles veem uma pessoa mais arrumadinha, como você vê, que não é daqui, o menino está andando sozinho, alguma coisa, pegando o celular para ver, às vezes, o mapa, onde ele está, a região, aí eles vão e falam, ele estava me filmando para poder roubar o celular e limpar a pessoa. Então, quando o fluxo estava ali, eles estavam me trazendo as pessoas para roubarem aqui. Claramente, tem uma atuação e tem uma vigilância do crime organizado aqui para garantir que as coisas continuem como estão, né? Continuem como estão, sim. Para ver se você está entregando eles, falando nomes ou locais. Eu não... Nunca, em nenhum momento, foi esse o meu intuito. Entregar um traficante, entregar... Eu conheço muitas pessoas que mexem com isso, mas não é a minha função. Sim, você quer viver sua vida em paz. Não é, quer viver minha vida, eu só quero trabalhar, tenho o meu direito de ir e vir e trabalhar, e poder sair na rua com o meu celular, porque aqui a gente tem que andar com o celular enfiado dentro da calça. Sim. Entendeu? Tem mulheres que vão no mercado com o cartão de crédito enfiado dentro do sutiã. Uma coisa horrível, nos tempos de hoje, você ter que sair, você não poder ter um aplicativo no teu celular para pagar com o aplicativo, porque se levarem o teu celular, vão limpar a sua conta. O cheiro aqui também está fortíssimo. Fortíssimo. Provavelmente, né, o pessoal faz necessidade aí na rua. Como é que vai ter cliente, assim, realmente? Assim, quando tem operação, a gente tem que baixar as portas, porque você corre risco de invasão, como teve na drogaria São Paulo. Teve invasão do Extra aqui em cima também, e de outras lojas. Teve na drogaria aqui recentemente também, né? Recentemente, isso. Então, porque eles não querem, realmente, quando eles não querem sair, eles fazem isso mesmo, entendeu? Você acha que a nossa presença aqui filmando está gerando um recoliço já? Isso, tá. Como a gente foi na esquina... E não é o dos usuários, né? Isso que o Kim falou é importante, né? É do crime organizado, que quer que a situação se mantenha e que ninguém denuncie. Por isso que o prefeito não aparece aqui, um monte de gente, a autoridade não vem aqui, porque tem medo de mexer com o crime organizado, né? Isso é verdade. Então, a gente não vê, assim, a melhora do centro de São Paulo. Mesmo eu indo embora, é uma cidade que eu gosto muito, e eu gostaria de voltar aqui, e a cidade está bonita de novo. Perfeito. Eu gostaria muito. Eu, sinceramente, me sensibilizo muito, assim, com a sua situação, com o que você narrou. E vou trabalhar, assim, para que um dia você possa voltar aqui para o centro de São Paulo com segurança, poder criar a sua filha, poder criar, enfim, a sua família aqui com segurança, sem ficar refém aí de gente do crime organizado, que fica aqui olhando para a gente, tentando intimidar, enfim, tentando te intimidar. E, mais uma vez, muito obrigado pela coragem. O que você precisar também agora, hoje, nesse período de transição que você está fazendo para a Bertioga, de segurança pessoal para você, também pode contar comigo. Eu não tenho nada contra ninguém. O que eu só quero é, realmente, o meu direito de poder cuidar da minha filha, da minha família, levar meu pão para casa, né? Pagar os meus colaboradores, né? E todas as pessoas para quem eu devo, né? Meu aluguel e meus impostos e os meus fornecedores, né? Porque já teve uma pessoa que me curtou e depois de ter me curtado, ela achou que eu não vi, né? E, realmente, eu só escutei um barulhinho, mas eu não vi. Ela veio pedir o dinheiro de volta, dizendo que tinha comprado um dia anterior e que eu não havia dado nota. Eu falei, mas aqui sai nota de tudo. Realmente, tudo que eu vendo sai nota. Aí, ela pegou, eu falei assim, ah, tá, vou ver com o meu funcionário, porque que não te deu nota. Ele estava em horário de almoço. Neste momento, eu puxei a câmera. Aí, eu peguei ela tirando o meu varão de 96 reais, que ela queria o dinheiro de volta. Eu só virei e peguei o porrete. E dei. Resolveu, né? Resolvi. Foi embora, não entrou mais. Ela passa aqui do outro lado da rua, né? Ah, já que o Estado não está fazendo a tua segurança, você faz você mesma. É, então. Porque era quando o fluxo estava aqui. Porque o que poderia acontecer? Se você deixa um, aí vem dois, três. Porque já aconteceu. Sim. De a gente não fazer nada, só pedir para sair, se retirar. Então, você tirava ladrão três, quatro vezes ao dia daqui de dentro. Toda hora, tentando te roubar. E fora os usuários, que queriam usar meu banheiro e fazer xixi aí dentro da loja, no meio da loja. E aqui, assim. Quando eles estavam aqui, a gente chegava de manhã, tinha que lavar a porta antes de poder abri-la, porque tinha fezes. O problema que a gente tem enfrentado aqui, que na minha avaliação envolve crime organizado, envolve questão de assistência social, envolve questão de saúde pública, principalmente saúde mental, e uma série de questões que hoje foram veiculadas na imprensa, que podem comprometer a convivência e o comércio em diversos bairros na cidade de São Paulo, especialmente na região central, que é um problema crônico, mas que, pelo que eu tenho escutado dos comerciantes locais, tem ficado pior nos últimos tempos, e que, por isso, demandam uma solução mais efetiva e mais integrada. Eu vim aqui muito mais para escutar, e eu vou até, como não vou conseguir ficar até o final da reunião, eu vou pedir a gravação para ter acesso depois a todo o debate que vocês fizerem aqui, para saber o que nós podemos fazer de Brasília. O que o governo do Estado precisa de Brasília para solucionar o problema aqui? O que a prefeitura precisa de Brasília para solucionar o problema aqui? Eu escutei diversas sugestões e diversas reclamações extremamente legítimas de comerciantes que têm sofrido aqui, gente que vai, inclusive, se mudar, não de bairro, mas da cidade de São Paulo, por causa desse problema. Uma desvalorização gigantesca de imóveis, inviabilização completa do comércio, uma diminuição do fluxo de pessoas, escutei aqui mais cedo o senhor falar sobre 300 mil pessoas que frequentavam o comércio, que passavam por aqui, esse número caiu para 5 mil pessoas, o que é absolutamente inaceitável, o que torna o bairro completamente inviável. Então, o que a gente puder fazer e contribuir de Brasília, a gente precisa mudar uma legislação federal para que as forças de segurança tenham os meios de ação para a gente solucionar o problema? Vamos trabalhar para isso. A gente precisa de orçamento federal para assistência social aqui da prefeitura para ajudar a solucionar o problema? Vamos trabalhar para isso. Eu estou aqui, como eu disse, muito mais para escutar do que para falar, muito mais para entender o problema, para a gente conseguir, pelo menos, dar um início à solução desse problema que é gravíssimo. Eu, por diversas vezes, já sofri com a violência aqui, especialmente na região central de São Paulo, e estou à completa disposição de vocês para tentar ajudar e solucionar esse problema. Vocês podem contar comigo como um aliado nessa causa e eu vou tomar a íntegra ali do debate para a gente ver o que a gente pode fazer de Brasília, o que a gente pode destravar de Brasília para solucionar o problema aqui na cidade de São Paulo, que a gente sabe que é muito grave e que é urgente. Vocês não estão precisando de uma solução para daqui a uma semana, para daqui a um mês, estão precisando de uma solução para hoje. Obrigado. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto